Olha, quer dizer, para mim tudo isso é muito natural, né? Eu acho tudo isso muito natural. Seria ridículo que houvesse uma uniformidade de pensamento. Eu acho que é a coisa que não faria sentido. Quer dizer, não há dúvida que, na falta de... Não na falta, quer dizer, no desejo de autoafirmação intelectual, no desejo de autoafirmação, é bom que ele escolha um determinado campo de trabalho teórico e analítico que lhe seja, ponhamos, pertinente. Quer dizer, agora, é muito difícil de analisar numa entrevista como essa, porque, obviamente, teria de ser necessariamente bastante solta, essa pertinência. Quer dizer, cada uma dessas pessoas, elas merecem uma atenção muito especial sobre isso que estou chamando de pertinência daquela escolha. Eu próprio tenho me interessado muito a isso, mas, em geral, usando pessoas mortas. Quer dizer, eu chamo a isso de grafia de vida, não é biografia. É uma grafia de vida, e eu acho que o meu texto sobre o Caetano é uma grafia de vida de Caetano Veloso na década de 70. Então, não é apenas uma apreciação estética, não é apenas uma apreciação política, e, sobretudo, não é, já que não é do meu feitio, uma apreciação partidária. Entende? Esses três elementos, portanto, não são excludentes, mas estão sendo trabalhados de maneira diferente. quer dizer, a estética, eu estou deslocando da palavra para o corpo. Então, por exemplo, me interessa menos a leitura de uma canção, não é que eu estou dizendo que não me interessa, por favor, me interessa menos. Naquele momento, uma leitura política resistente, me interessa menos uma canção, que é o caso desse texto, é que eu já me referi, bom conselho, do que propriamente o corpo do artista que está sendo posto a perigo, seja o cantor, seja o ator de teatro, talvez vocês não saibam, meu irmão foi Rodrigo Santiago, ele já faleceu, e ele trabalhava no Roda Viva, e o CCC, no célebre momento do espetáculo Roda Viva, ele e Marília Pera foram retirados do palco e postos nu no meio da rua. Ele deixou o Brasil, foi viver três anos em Roma. Então, isso é uma questão que me interessa, que me leva a pensar no corpo, o que está ali é muito mais em questão o corpo do que propriamente o texto, embora aquele corpo, evidentemente, tinha dito aquele texto. E o terceiro lugar, que é uma questão realmente partidária. Eu acho que o Caetano, não acho, por exemplo, para falar de Caetano, que eu acho que ele não mantém uma relação de partidário a um determinado partido. Quer dizer, é muito diferente o Caetano, por exemplo, de uma figura como Jorge Amado. Por favor, não é dizer que um é melhor ou pior, é uma questão, de novo, de pertinência. Quer dizer, a pertinência de Jorge Amado é muito óbvia. Se vocês lerem, por exemplo, as confissões do Oswaldo de Andrade recentes, por exemplo, fica óbvio ali que há uma disputa muito forte entre um partidarismo estalinista e um partidarismo trotskista, que nunca é discutido, porque a questão da pertinência é muito difícil de ser discutida, não é só no Brasil. Em qualquer lugar do mundo é muito difícil de ser discutido. Eu tentei discutir essa pertinência, repito, de certa forma, em romances, não em teoria, que é o Em Liberdade, que é basicamente Gracieliano Ramos, livre da prisão, porque o texto dele, político, é Memórias do Cárcere, mas é exatamente a questão da liberdade que me interessava. E depois em Antonin Artoa, em Viaja ao México, que é de novo o interesse de Antonin Artoa em deixar a Europa às vésperas da guerra e fazer um espetáculo no México, que não dá certo, que seria a conquista do México, que não dá certo, ele acaba perdido lá entre os Tarahumaras, os índios Tarahumaras, onde ele tem, obviamente, se entrega ao peiote e ele é devolvido, por assim dizer, para a Europa, onde ele entra, logo em seguida, ele entra em uma casa de saúde e só sairá no final da vida. Então, me interessa isso. E, finalmente, um romance sobre Machado de Assis, que eu fiz também, Machado, que é a grafia de vida nos últimos anos. Repara que isso, essa grafia de vida de período é diferente da biografia, porque ela vai se interessar pelo artista num momento difícil, entende? E que, em geral, se evita na biografia, porque a biografia, basicamente, é feita a partir do verbete de enciclopédia, aquele negócio que você tem infância, tem a família, depois tem a formação, depois tem a profissão, depois a produção, etc., depois a morte. Então, tem um esquema narrativo que não me fascina. Mas, por exemplo, se você pega o cinema, você vê Madame Satã, é o período de Madame Satã em que ele não é Madame Satã. Entende? Ele ainda não é Madame Satã. Quer dizer, e me fascinaria também, foi o caso do Ainuz, fascinou ele muito mais do que provavelmente fazer um filme sobre um malandro na Lapa. Entende? E essa pertinência, de novo, ou ainda no próprio filme do Valtinho Moreira Salles sobre Guevara. Quer dizer, eu ficaria fascinado em fazer um romance sobre o encontro de Guevara com Fidel Castro, que eu acho que deve ser uma coisa do arco da velha. Mas não é fácil. Então, ele pegou exatamente as viagens do Che Guevara pela América, ou ainda o filme Capote, que vocês devem ter visto também, que é um momento muito particular da vida de Truman Capote, quando ele está escrevendo o grande romance dele, e ele está se interessando pela vida de dois rapazes bandidos, nessa linha do novo jornalismo. Então, voltando, você teria que ver essas coisas. Então, o lado, o que eu tenho a dizer é que o corpo, aliás, até pela sua fisicalidade, ele não é político partidário. Ele é político em si. Ele é resistente. O que é a resistência? A resistência não pertence ao Estado Nacional francês, a resistência não são movimentos articulados pelos vários exércitos em jogo, os aliados, a resistência é um movimento que tem uma herança sem testamento. Então, daí, essa insistência minha na falta de testamento. Uma herança, não há dúvida nenhuma. Eu tenho os partidos políticos de minha presidência, eu voto, inclusive, com o PT, mas nunca me filiei ao PT. Então, isso é uma herança. mas eu não sou obrigado a subscrever e nem acompanhar o partido, entende? Eu acho que aí tem um problema de liberdade que me interessa, de que eu trabalho, etc. Tem uma coincidência, você lembrou o nome do Hélio? Você sabe que o Hélio fez um projeto para mim que se chama Vigília. Esse projeto é muito curioso, porque é uma espécie de testamento que ele queria me legar da nossa visagem. Entendi, esse projeto existe, se vocês quiserem ler, está lá, existe, foi escrito à mão, etc. E é interessante, se vocês quiserem continuar isso, mas independente de mim, porque não cabe a minha comentária, aquele texto. e essa seria a primeira questão, a questão da pertinência. Então, as pessoas são necessariamente diferentes, naturalmente diferentes. Repara que estou usando a palavra naturalmente diferente, porque isso depende de ossicrasia, depende de tanta coisa, entende? Quer dizer, inclusive daquelas três formações clássicas de autocerno, que é família, religião, e família, religião e educação. Quer dizer, então, seria esse. O outro lado é que eu gosto de objetos que são um pouquinho estranhos, são aqueles objetos que são, a palavra é horrível, mas vai, objetos que são marginais. Eu acho que a pergunta anterior detectava, assinalava isso, eu me interessar, naquele momento, pelo Valir Salomão e o Gramiro, que eram duas pessoas que ninguém sabia quem eram, e aquele texto, obviamente, desde que publicado, deu algum, trouxe algum prestígio a eles, como também, por exemplo, acho que eu fiz o primeiro texto sobre o João Gilberto Nol, o João Gilberto Nol mais escandaloso, da Fúria do Corpo. A primeira forma, resenha, o livro saiu e eu fiz questão de escrever resenha, e aí posso ir adiante, entende? porque era um livro perigoso, muito perigoso, a minha resenha é mais perigosa ainda, se vocês tiverem a curiosidade de ler, e o livro se chama exatamente A Fúria do Corpo, então estamos sempre dentro dessa ideia de corpo, o que fazer com a fúria do corpo, o que é isso, a fúria do corpo, e não, entende, o bom comportamento político partidário do corpo, entende? é isso que me interessa, agora, se isso interessa muita gente, se eu não sei, nem me interessa, é claro, isso é, como eu disse, é a minha curiosidade que me leva a fazer essas perguntas. O que é isso, Obrigado.